Olá, raposas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos aí a mais um episódio de Pokémon Legends Arceus. E dessa vez vamos a caça aos alfas da última região, Alabaster Islands. Sim, vai fazer friozinho, então prepara uma bebida quente. Mas antes disso, não deixa de deixar aquele seu joinha, aquele seu like. Faz muito bem pra mim e pro canal e aquece o nosso coração, principalmente nesse frio que vai fazer agora nesta região. E se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. E agora, vem, prepara uma bebida bem quente, um petisco bem quente, chama os amigos. E bora, porque a temporada gélida de caça está aberta. E bora lá para o nosso circuito em Alabaster Islands. Sim, a gente já pegou os alfas, já fizemos o circuito aos alfas de quatro mapas. Aí agora a gente vai fazer o circuito em Alabaster Islands. E parece que a gente já está com um ali. Alola? Não, não quero saber de Alola por enquanto. Tipo, tem um Vulpz que eu quero pegar, mas eu quero saber. É um, é um alfa. Primeira bombinha de fumaça. Minha bomba ninja. Minha bomba ninja. Minha bomba ninja. Minha bomba ninja. Ai, meu Deus. Ai. Pega, pega, pega. Pegamos. Snorunt. A gente já chegou. A gente já chegou pegando um alfa? É isso? Eu não sei, porque ele está com o zoião tudo vermelho. Eu vou até dar uma olhadinha ali no... Tava com o zoião vermelho. E brilhoso. Eu vou até confirmar. Oi, tio. Leve meus pokémon. É alfa mesmo. É um snorunt alfa. Level 53. Ah, eu vou evoluir ele pra coisa. Vem que a coisa também tem, mas tudo bem. Eu vou evoluir pra outra coisa. Mas outro negócio também tem. Eu não vou evoluir. Eu vou deixar ele quietinho na minha party. Ótimo. Enfim, bora pro próximo. Tipo, eu falo como se... Ele estivesse no planejamento, mas ele não estava no planejamento. Mas, enfim. Bora pro próximo mesmo assim. Então... Olha lá, família feliz. Iupi. Vamos pro primeiro. Ui. Já tombei. Ui. Não. O outro ali não se toca, né? Au. Level 85. Caramba. Esse deve ser, tipo... O mais forte dos alfas que a gente já viu até agora. 85. Vou atacar um Moon Blast. No. Não é nele. Era no outro que estava enchendo o saco. Mas tudo bem. Funciona assim. Ai. Não, 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 não. Nossa. Agora não vai atacar mais nada. Agora vai ter que só... Que só atacar a pokebola. Só vai, minha filha. Minha Demball. Nossa. Se ele usar outro Double, vai ser... Vai ser enroscado. Pegamos. Level 85. Um Charchomp 85. Sabe o que eu faço com o que me atrapalha, né? Só fecha os olhos. E não vejo o meteoro. Pobre dinossauro. Nossa, como essa foi pesada, né? Enfim... Charchomp fica aqui no... Forevis da Avalanche Slope. Inter... Ah, Spawns. Avalanche Slope. Bem aqui no cantinho. Agora a gente vai vir aqui perseguir os outros... Os outros baladeiros. Olha! O que a gente achou? Aqui é... Aqui é Spawn deles. É, porque tem um grandão ali. Então aqui é Spawn deles. Eu não tenho nenhum Alpha desse. Vamos pegar daqui? Oi. Tuque. Caramba. Tá difícil aí? Ou você não existe? Ah, meu Deus. Uh! Desviei. Perdeu um negocinho. Uh! Nossa, tá um embate aqui feroz. Tá bom. Você realmente não quer... Um embate franco, assim. Um embate franco. A gente vai... Continuar... Fazendo a dança da meleca. Tá bom. Se a gente continuar fazendo a dança da meleca... Eu ia ficar bravo. Um Ipum. Então aqui é o lugar de Spawn de um Ipum. Alpha. Que bonitinho. Ai. Ai. Deixa eu me acalmar. Vixe, tem uma distorção temporal aqui. Peguei você. Não. Pronto. Bola de lama nunca falha. Então eu tenho que aproveitar... Nossa, eu perdi muito tempo. Eu tenho que aproveitar que eu tô... Tipo no... Ixi. Lá vem. Tenho que aproveitar que eu tô de noite. Olha lá. Tem mais uma demônia dessa. E tá lá. A nossa... Alpha. Toda bela. Toda maravilhosa. Que a gente vai tentar pegar aí. Level 72. Também um dos mais altos. Pegamos. Croslas. Ela fica aqui dentro dessa caverna. Linda e maravilhosa. E fica bem aqui. Então assim. A entrada pra caverna fica neste ponto aqui. Nice ponto. Bom, você entra na caverna. Acha ela. Só que provavelmente deve ser de noite. Porque como ela é um Pokémon fantasma. Os Pokémon fantasma aparecem de noite. Então provavelmente só vai poder ver ela de noite. Enfim, bora pro próximo. Que a gente tem aí uns... Que a gente tem aí bastante. Nosso próximo. Nosso próximo Alpha. Grandioso. Um Lucario. Aqui também é o spot de Hiolo. Ele é um... Como fala? Ele é um spot raro também, infelizmente. Será que ele pega? Será que ele pega? Pega ele. Pegamos. Lucario level 70. Ele fica aqui nessa montanha de Icebound. Icebound Fault. Icebound Fault. E aqui... Aqui Icebound Fault também é... Spawn de Hiolo. Só que é um spawn raro. Então... Você tem que ficar aí... Como fala? Provavelmente você vai ter que... Resetar no mapa. E também é o spawn do... Golbat se você quiser pegar ele no ar. Simples assim. Então bora pro próximo. Bem... O nosso próximo ser amigável. Só que não... Agora vamos batalhar. A gente pegou dois... A gente pegou dois na maciota. Agora vamos batalhar, né? 65. Electabuzz. Ai, cacetada. Nossa. Quanta pirotecnia. Calma, não seja assim. Ah, tá zoando com a minha cara. Tá zoando com a minha cara. Tá zoando. Vai lá. Meu. Upsi. Ai, meu Deus. Sacou. Está de perto. Upsi, por favor. Faça seu trabalho. Ah, bom. Você tem esse trabalho muito importante na minha vida. Você é muito importante na minha vida. É como de heavy ball. Electabuzz. Electabuzz. Electabuzz Alpha fica aqui nesse... Corredorzinho. Eu tô falando que aqui é o ponte. Entendeu? Aqui é Lucario. A gente pegou a Froslass. Charchomp. E agora Electabuzz. Aqui é o ponte dos... Dos Arfa. Bem. Nosso próximo ser... Glacial. Está ali. Um corte de cabelo igual ao meu, praticamente. É, vocês perguntam por que eu tô usando muito boné de vez em quando. É por causa disso. É. Hum. Porque o meu cabelo tá praticamente igualzinho desse daí. Oi, Piloswine. Como é que você tá? Tudo bem? Vou até mexer aqui do lado. É, vocês acham que eu tô exagerando. Mas eu sem o meu... Como fala? Olha como tá a desgraça. É igualzinho. Pessoal, eu prefiro fazer... Como fala? Eu prefiro fazer as coisas de boné porque segura o cabelo. Porque senão... Se eu deixar do jeito que ele tá aqui assim... Eu vou ser processado pela ceia. Eu tô praticamente com o meu corte de cabelo dela. A franjinha. Vou começar a cantar chantilly na... No live. Só que não. Obrigado. Nossa! Ó, tá vendo? Fico conversando. Não esqueço que ele já tá com coisa já. Aí a gente vem aqui, ó. É só dar um... Puff. Puff. É esse mesmo que eu vou evoluir. É esse mesmo que eu vou evoluir. Piloswine. Piloswine fica passeando aqui o nichinho. Perto da... Ariança Proche. É perto da... Da arena do... Do Avalog. Então você já consegue vir aqui... E aproveitar. Agora bora pro próximo. Bem. Ela não era próxima da lista, mas como... Tinha uma distorção espacial muito da hora aqui... Então eu não pude resistir. Não, você não está vendo. Você não está vendo. Você não está nos vendo. Eu gostaria muito de pegar você... De uma maneira... Mais... Como posso dizer... Ai, não vai dar. Aff... Já tacou o Moon Blast em mim. Sua desgramada. Vamos lá. Guarda a Voz level 70. Hipnose. Vai, Ux. Nosso... Predador de alfas. Oiá. Nossa, Moon Blast é tipo... Golpe já era lindo no 3DS. Aqui conseguiram deixar esse golpe mais bonito ainda. Sério. Tá muito lindo esse golpe. Ae, Guarda e Voz pega no pulo aqui em Heart Crack. Nossa, sério. A gente andou... A gente estava aqui. Era para ir pegar todos os alfas aqui no meio. Mas eu fui até para cá. Só por causa da fenda. Sim, só por causa da fenda. E já que a gente já está aqui nessa região... Então... Bora lá. Ser feliz. Tô com muito item na coisinha rápida. Vou aproveitar. Eu não preciso de um Haltz. Mas nunca a gente me encheu no saco. Ah... Você viu, né? Cortina de fumaça. Depois que eu descobri esse item da cortina de fumaça... Tudo para mim ficou mais fácil. E a gente... Tem a chance de pegar um... Galade. Level 70. O Galade level 70 fica exatamente no templo. Sim. Uma localização fácil. Mas fazer o quê? Enfim... Bora para o próximo. Aqui... Oi! Tchau, porque eu não quero mais você. Continuar, porque é mais fácil a gente subir do que tecer. E pelo menos subindo tem a pomba. Corre, meu filho, corre. Também agora no final do jogo eu aprendi a correr, né? Aprendi a usar as bolinhas de merda. Aprendi a correr. Aprendi a usar as frutas direito. Aqui em seu habitat natural. O crossfiteiro do inverno. Aquele que mesmo... Com frios e temperaturas. Abaixo de zero. Ele anda sem camisa. Ai, quebrei minhas pernas. Oi. Ah... Vai dormir. Eita, preula. Pô, não me vergonha não. Eita, mesa. Double edge. Isso, fica dando double edge mesmo. Ajuda a gente a dar dano. Uh, e nem nao. Hum. Eita, habilidade. Vamos ler Lindenbow. Hum. Não deu. Ahn... Um extra sensorial fraco. Um extra sensorial fraco. Ups. Cuidado. Uh. Quase. Eee... Machamp. Aquele machão que anda sem camisa no inverno. Ele fica aqui. Perto da arena de Avaluke. Tá bom? Agora... Vamos para os próximos. Estão tudo aqui nesse reduque. Qual é a coisa mais fofa? Ai. Que coisa que tá mais fofa. Sempre tem um desse aqui. Vamos assim... Observá-lo em sua natureza. Ele é meio ceguetinha. Ele tá com os olhos fechados. Nossa. Ele não vê a gente chegando. Au. Que dó. E gastei uma toa. Nossa. Que dó. Um snoob. Ele não viu a gente chegando. Nossa. Fiquei com dó agora. Enfim. A atualização dele é essa. Entre arena approach. E... Bonit Waste. Aliás falando de Bonit Waste? Bora pra lá. Bora pro próximo. Não é você que eu quero. Eu quero aquele que me atrapalhou. Quando eu tava pegando... As forças da natureza. É ele. É o grandão. Ui ha. Oi. Não é você que eu quero não. Vixe. Tem muito aqui. A gente vai ter que ir direto pra ele. Oi tio. Au. Taquei no olho dele. Mano. Esse pokémon parece o Freeza. Sério. Acho que fizeram com... Acho que fizeram em homenagem. Au. Doeu. Uxie. Resista. Ui. Pegamos. Glali. Agora. Não. Tem. Glali. Fica aqui na arena. Nessa arena aqui. Bonit Waste. E não é à toa. Nossa. Tem até uma pochetinha aqui. Que alguém... Se faleceu-se. Saiam de mim que eu vou pegar pochete. Pegar pochete de alguém. Ei. Peguei. Agora bora pro próximo. Com muito estilo. Ali. Ali. Não. É aquele ali. Esse daqui é um. A gente já vai... Meter o sarrafo pra dentro aqui. Pronto. Já pegamos um. Agora. A gente vai com calma. Porque ele está em seu habitat natural. Nós vamos mandar aquela... Bomba de fumaça. Vamos persegui-lo. Bem atrás. Bem nas costas. Doeu só de ver. Sleazel. Sleazel. Fica bem aqui andando. Bonitinho. Aqui em Avalok Legacy. Bem. Agora. A gente vai... Para o próximo. Bem. Nessa grande... Geleira. Majestosa. Temos aqui uma criatura. Também majestosa. Uh. Esse eu vou enfrentar jogando coisa. Escapulir. Vou jogar merdinha nele. Jogar merdinha nele. Prontinho. 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 Merdinha sempre funciona. Eita preula. Ah. Dessa vez não funciona não. Enfim. Vamos. Wine. Hoje é línguatoso. Vamos lá. Hypnosis. Ah. Não. Vamos lá. Vamos lá. мер. Ah. Agora sim. Meu Deus. Bicho grande. Pegamos. Level 69 Ele fica bem aqui Perto da pedreira de Avaluk Ó Agora A gente vai descer um pouquinho Olha ele Bem, depois de um tempinho aí Procurando um ser Obscuro Grandioso Muito grandioso Nós vamos aí começar A luta, enfim Uma snow Um pouquinho de hypnosis Já fica já com soninho Então vamos lá Vamos continuar Acho que a gente já pode usar isso aqui Porque ele vai ser o penúltimo E nada ainda Vamos lá Vamos continuar Essa pokebola Essa pokebola é a pokebola mais forte Que tem E pegamos A bomba snow Vem com a bomba snow Fica aqui Nesse Redute aqui Tigelo aqui Em Avaluk legacy Aí agora Eu acho que tem mais um Por aqui E é isso que eu quero ver Então Bora lá Aqui a gente vai ter Um Ah Essa Bostinha Vou ter que melhorar Essa bostinha Vou ter que melhorar Disso Extra sensori Caramba Pera aí Tem quantos Eu tenho ainda Minha bombinha de fumaça Tenho Caraca Tem dois Tem dois Pegamos um Olha Tem dois Não sei se realmente tem dois Porque tem que ter dois Ou se a gente pegou dois Por Pura sorte Não Um é macho e fêmea Nossa Tá cama na cara Quer dizer No No chocalho do ensino Ai É O pokémon é errado Mas tudo bem Empolhão Por que tá aqui O empolhão Aquapulse Sério Uma jail Foi pouco Consegui dar mais um aquapulse Nossa 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 Vamos gastar Ele é a última offa que a gente tem mesmo Na corrida Pegamos Chimetil Pegamos dois Chimetil Eu não sei se tem Tipo Agora fiquei na curiosidade Eu não sei se Ele fica aqui nesse cantinho Perto do Lake Kakuichi Enfim Eu não sei se A gente teve sorte Ou se realmente são dois Um macho e fêmea Peguei um macho e uma fêmea Enfim Bora lá ver Tô doido pra ver O que o professor vai falar pra gente 26 pokémons A gente pegou 26 pokémons Quase todos alfa Uma porrada de alfa Sim A gente só não pegou o riolo Que é o que eu quero Mas Eu vou a casa Ah se eu vou Caramba 55 mil Aí pagou bem Aí pagou bem Aí pagou bem O Xawote A Bumaznu já tá no 8 Facinho de completar Xashomb a gente já tinha Snorunt já ampliou Nubi ampliou Pelozmine quase completou Deixa eu ver Boa Nossa Significa que só temos Acho que mais 10 pokémons Pra completar De ver E 12 Pra gente capturar E 22 Pra gente fechar tudo A pesquisa Nossa O local já tá no 5 E esse já tá no 9 Perfeito É isso Nossa Só ganhamos isso Que horror Enfim Bem A caça aos alphas De todas as regiões Já terminou Mas tem Um pokémon ainda Em específico Que a gente vai precisar Caçar Enfim Qual será Essa vai ser A nossa nova caçada Espero vocês lá Depois de abaixar As nossas temperaturas Conseguimos aí Completar A nossa corrida Aos alphas Do último Mapa Sim Agora a gente já Desbravou Todos os alphas De todos os mapas De todas as regiões Enfim A Pokédex Tá quase completa Mas existe um desafio ainda Sim Uma última caçada Um pouco mais complicada E no próximo episódio Em vez de caçar alphas Nós vamos caçar Uma sopa de letrinhas Se é que vocês me entendem E eu espero vocês lá Se gostaram Deixa aquele joinha Que é só clicar Com comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se não for inscrito ainda No canal Se inscreve E ativa o sininho Para receber a notificação Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo E até o próximo